D.U.L. 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 Bruxo da Angola D.U.L.U.L. 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 Estilo de vida é Bob Malha Baby video pra fumar um barco Claro com muito prazer Baby brota aqui no PPG Estilo de vida é Bob Malha Baby video pra fumar um barco Claro com muito prazer Baby brota aqui no PPG Ela ligou pra mim e falou assim Baby quero fumar um barco Claro com muito prazer Mais tarde tem bari das fanha Sempre lotadão Vai, vai, vai subir balão Sempre trajadão, luz, camera e ação Estilo de vida é Bob Malha Baby video pra fumar um barco Claro com muito prazer Baby brota aqui no PPG Estilo de vida é Bob Malha Pedir pra fumar um barco Claro com muito prazer Baby brota aqui no PPG Dá um gola boa vibe A gata entrou na vibe Sempre suave, curtindo o bom som Baby sinta-se a vontade De rolê pela sur Jogando fumaça pro ar Bruxo sempre amaro lá Tipo Bob Marley baby A Sandy, a Sandy A Marihuana A Marihuana Estilo de vida é Bob Malha Baby video pra fumar um barco Tô só aqui claro com muito prazer Baby brota aqui no PPG A Marihuana 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 A Marihuana